E pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra um vídeo diferente, um vídeo aqui de notícias, né? Vamos falar sobre a atualização que vai ter amanhã no jogo, beleza? Antes disso, eu já lancei um vídeo hoje, se você puder dar uma olhada aí, soltei 125 golds, eu e um amigo meu lá, né? Soltou um pouco também, se você quiser dar uma olhada, tá aí no canal, o Drop das Golds, beleza? Lancei hoje. Bom, vamos falar da atualização, a atualização vai entrar amanhã no jogo, amanhã, no caso, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, dia 6 de setembro. Vai ter mudança no Fumegante e na Strike, eu vou resumir aqui, o Fumegante vai ficar melhor do que é hoje, pra mapas de médio e longo alcance, o crítico dele vai melhorar também, isso é muito bom. Então, vai ser todo melhorado, entendeu? O que não for melhorado, não será piorado, ou seja, ele vai se manter do jeito que ele tá hoje em algumas coisas e só vai melhorar em outras. Enfim, ok, né? Como se não fosse roubar esse bicho aqui, né? A Strike, galera, melhorou a velocidade inicial dos foguetes, melhorou a velocidade do ângulo dos foguetes e o tempo reduzido de aquisição de alvos para foguetes. Quem tem Strike aí, se deu bem, né? Melhorou o que? A velocidade do foguetes, velocidade do ângulo e o tempo reduzido daquela carguinha lá, que você tem que esperar carregar para você atirar. Enfim, não tem muito o que falar, não, né? Os dois serão melhorados, beleza, pessoal? Não serão piorados em nada, só serão melhorados em alguns aspectos, certo? Bom, lista de mudanças em batalhas pró, olha só, mudança em batalha pró. Além dos nomes de jogadores personalizados para as batalhas, no caso você pode nomear a batalha, né? Os nomes dos mapas originais também serão mostrados. Então, vamos supor que eu criei uma batalha e chamei ela de Mito. Do lado dessa batalha vai estar o nome do mapa, entendeu? Tipo, eu fiz um abarulho, aí coloquei o nome de Mito, aí do lado vai estar escrito Barulho, que é o nome do mapa, certo? Também serão mostrados. Bom, os mapas na lista de batalhas agora estão ordenados pelo tempo de criação, desde a primeira batalha até a mais antiga. Então, aquela lista de batalhas vai ser da batalha mais antiga, ou seja, da batalha que está ali, o pessoal jogando há muito tempo, até a que começou agora, ou vai começar pela que começou agora e a mais antiga, pode ser assim também. Mas vai ter uma ordem assim, beleza? Bom, pequenas mudanças do sistema de combinação, que é aquele sistema onde a gente faz as missões, certo? Tempo de espera reduzidos para batalhas solo. Essa batalha solo, se eu não me engano, é no caso CM, né? CM e Juggernaut. Ou solo no sentido de você jogar sozinho, você aperta lá em jogar, mesmo sendo de time, né? Você não está em grupo, você aperta sozinho. De qualquer forma, vai reduzir o tempo, então, já é uma coisa boa. Melhoramento do tempo previsível do tempo de espera. Isso aqui era um problema que estava tendo. No caso, quando você clica para entrar em alguma batalha, tem lá o tempo de espera aproximado, né? Vamos supor que eu cliquei lá na batalha rápida, apareceu o tempo de espera de 20 segundos. Só que a pasta dos 20 segundos e, né, todo errado o número, então, eles vão melhorar esse tempo aí, beleza? Isso aqui é importante também, ó. Introdução de limites de patentes para jogadores em batalhas de grupos. Agora, todos os jogadores em grupo devem ter, no máximo, 5 patentes a mais ou a menos que o criador do grupo. Se eu sou lá, subtenente 5, criei um grupo, eu posso chamar o pessoal, até, se não me engano, uma patente antes de subtenente 1, certo? Ou subtenente 1, e até as patentes acima. Eu não lembro o nome delas, mas eu sei que é 5, entendeu? Da sua patente, você vai poder chamar os seus amigos de 5 patentes abaixo que a sua e de 5 patentes acima que a sua, certo? Se você for o criador do grupo, beleza? Correção do modo do jogo para jogadores em batalhas de grupos. Deve que tava dando algum bug aí, né? Eu quase não jogo em grupo, então, eu não tava sabendo. Então, tá bom, né? Ok. Resolveram mais um aí. Lista de amigos para sistema de combinação. Bom, pessoal, sobre a lista de amigos do sistema de combinação, essa primeira aqui eu li e tentei pensar aqui, mas eu não entendi muito bem. No caso tá escrito, foi adicionado indicadores em batalhas e em lista de batalhas em grupos para listar amigos. Eu não entendi muito bem, mas essa aqui eu entendi. No caso, se você tá em grupo, vamos supor que eu tô com um amigo só, aí eu entro numa batalha. Caso, nessa batalha, eu encontre um outro amigo meu, eu posso convidar ele pro grupo de uma vez, certo? Foi adicionada uma opção para convidar amigos em batalhas de grupos, mesmo que eles já estejam na batalha, beleza? Então, isso aqui é até bom pra quem gosta de jogar com os amigos aí. Se você tá jogando com uma pessoa só, você e mais um, caso você entre numa batalha e reconheça um amigo seu lá, não sei, você pode convidar ele já de uma vez pra entrar no seu grupo, beleza? Isso aqui é uma mudança que eu não achei muito boa, principalmente pra missão de pegar drogue. Aumentou o tempo de espera para a queda da primeira leva de suprimentos de 40 para 120 segundos. No caso, quando começar a batalha, faltando lá 10 minutos pra acabar, ao invés de cair os suprimentos 40 segundos depois, eles cairão, na verdade, 120 segundos depois. É muita coisa e vai atrapalhar bem a gente tentar fazer a missão, certo, pessoal? Então, enfim, se você tem missão de drogue aí, como muita gente tem, né? Poderiam, então, pelo menos aumentar o prêmio da missão de drogue, né? Seria aí bom, porque já que vai ter essa mudança, mas ok. O botão batalhe dentro da lista de batalhas é renomeado para matchmaking. O botão batalha, pra quem não sabe, é aquele que fica nessa posição aqui, mais ou menos. Que você clica nele pra ir pra aquela lista, certo? Você escolhe o Juggernaut ou, sei lá, Rugby, beleza? Aquele botão, ele não vai se chamar batalha, ele vai se chamar matchmaking, certo? Pequenas mudanças ocorrerão na configuração da versão do sistema de combinação Para a versão do modo assalto Vão alterar alguma coisa no modo assalto aí Para o sistema de matchmaking, onde você faz a missão Você clica lá no modo assalto, deve ter alguma mudança Talvez até consigamos entrar mais rápido em batalhas modo assalto, né? No caso, ó Foi adicionado dentro da área de configurações Ou seja, naquele botãozinho lá no canto, certo? No caso, vai ter uma opção lá que permite o recebimento de presentes de vários jogadores Sendo eles amigos ou não Ou seja, se você quiser somente receber presentes de amigos Você vai lá na configuração E aplica lá e clica na caixinha Receber presente somente de amigos Entendeu? Alguma coisa assim Deve estar assim Se você quer receber presente de todo mundo Você tira, desmarca aquilo Eu vou desmarcar quando eu lembrar, tá? Mas o pessoal vai me lembrar, eu tô ligado Aí eu desmarco, beleza? É... A pintura animada Folhas de Outono foi adicionada aos containers Folhas de Outono é aquela laranjinha, né? Bem bonitinha Eu achei da maneira Eu posso até mostrar pra vocês aqui Eu vou caçar ela aqui e já já eu volto aí Bom pessoal, eu encontrei aqui a pintura Folhas de Outono Nunca regou ainda, minha net é brincadeira Mas eu vou clicar aqui nela e vamos ver se abre Aqui, essa aqui, ó Ela foi adicionada aos containers Agora você tem a chance de tirar ela, beleza? Travando um pouco a net, é isso aí mesmo, enfim Bom, o vídeo foi esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Amanhã sai essa atualização aí, certo? Até o próximo vídeo aí